Agradeço ao deputado Vitor Valim, deputado Júlio Delgado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, hoje parece que o Congresso ainda está tentando se movimentar, aqui a Câmara dos Deputados a gente encontra com um coro razoável para quem já estamos às 15 horas, as comissões, comissões de condições de justiça que fazemos parte, deputado Ivan Valente, também ainda não deu coro, parece que está todo mundo aguardando o início do julgamento do TSE. Mas eu queria dizer que a questão do julgamento do TSE, a retomada do julgamento, deputado Bongás, do TSE, não é aquela que vai afetar os movimentos e o andamento de uma suposta normalidade ou anormalidade, até porque não adianta nós criarmos muita expectativa com relação ao que vai ser julgado lá. Pode ser decidido em preliminares, deputado Flavinho, pode ser que nós tenhamos período de vista e aquela expectativa que se torna em torno do julgamento, que se coloca em torno do julgamento do TSE, pode ser frustrada por 95% da população que deseja a saída do presidente Temer. Isso tem assustado, de certa forma, as pessoas. É que o TSE vai fazer o seu julgamento jurídico, tem que fazer, deputado Afonso, tem que fazer para poder acabar um processo que já tem 900 dias, que foi de iniciativa do PSDB, que desejava contestar a forma com que a eleição foi ganha. E isso é verdade. Isso é verdade. Ninguém aqui tem como negar o que aconteceu naquelas eleições e a consequência disso que estamos vivendo no ano de 2017. A verdade é que, politicamente, e a política toca as outras questões, politicamente o país está parado. O presidente Temer se apega à cadeira da presidência da República da mesma forma que o seu colega de partido, Eduardo Cunha, hoje detento, se apegou à cadeira da presidência da Câmara para poder se manter na presidência e se defender. E isso vai acontecendo enquanto o país sangra. Nós estamos discutindo isso porque as pessoas estão muito atentas e muito ansiosas com relação à decisão do TSE. Mas vai ter a decisão que vai vir para nós, parlamentares, colegas deputados e colegas parlamentares. Deputados e deputadas, a gente sabe que está na iminência de uma denúncia ser feita pelo procurador contra o presidente Temer. E o presidente Temer mesmo disse, com relação aos assessores, quando saiu uma outra lista de investigados e respondendo inquérito, ele disse o seguinte, citação só não vale. O que vale é denúncia. Se tiver denúncia, eu afasto. Se virar depois processado, não volta. Mas, espera aí, se ele for denunciado, o que ele vai fazer com ele mesmo? Se ele disse que denunciado ele tem que se afastar, ele agora está na iminência de ser denunciado. E aí vai caber, senhores e senhoras parlamentares, a nós. Vai vir aqui, para essa casa, o pedido do procurador Janot, porque quem autoriza, depois da denúncia formulada, o processo, é a Câmara dos Deputados. Nós vamos votar. Vamos colocar ali, em frente ao nosso nome, e essa votação será aberta se nós queremos corresponder ao anseio de 93% da sociedade e, independente do julgamento do TSE, a volta a dizer, valer se o presidente pode ou não responder ao processo que vai ser aberto e que, primeira vez na história do Brasil, é aberta contra um presidente da República. Essa é a verdade. Aí é que está. Fora as delações. Porque a defesa deles é o seguinte. Ah, tem muita gente que cometeu corrupção antes de nós assumirmos o governo. Hoje, eu quero fazer um relato que eu estava fazendo a contagem, deputado Edmilson. Tem mais gente do PMDB presa do que dos outros partidos. Do PMDB. Tem mais gente do PMDB presa do que qualquer outro partido. isso é a verdade. E que cometeram isso no governo anterior, na continuidade desse governo, não sei aonde. Mas estão todos tendo que responder pelos seus crimes. E caberá a esta casa a autorização ou não para o julgamento da denúncia que está na iminência de ser formulada. Fora, as pessoas esperam o julgamento do TSE, deputado Lucena. Mas vem aí ainda a delação de Funaro. Vem aí a delação provável de Rocha Loures, que está brigando para permanecer com os cabelos, porque ele está com risco de agora ficar mais tempo preso para dar explicações. A sociedade cobra deste parlamento resposta a essas questões. E muito brevemente, queira ou não queira, o presidente da Câmara, os aliados da base, nós vamos ter que nos manifestar a respeito desse ponto. Todos nós vamos colocar o nosso voto, deputado Afonso Mota, se nós desejamos que o processo dê continuidade lá no Supremo, porque aí o presidente ou o ex-presidente Temer tenha que se defender, ou se nós vamos blindá-lo mais uma vez, como foi feito para essa casa, quando por duas equivocadas vezes elegeu os nossos dois últimos ex-presidentes presos, respondendo por crimes cometidos, muitas das vezes com a conivência dos nossos colegas deputados e deputadas, senadores e senadoras. Essa é a responsabilidade do parlamento, assumir a nossa autocrítica e fazermos o papel que temos que fazer e que é a solicitação da sociedade brasileira nesse momento. Ninguém vai poder fugir a isso, que vai ter que votar essa autorização ou não. Muito obrigado.